Olá! Boa tarde! Como estão vocês? Contem aí para mim, como é o nome do papai de vocês? Como é o nome do seu papai? Fala de novo que a Tichin não ouviu. Ah, que nome legal, que nome bonito, né? Muito bom! E o que o papai de vocês mais gosta de fazer? Me contem. É mesmo? Olha só, seu papai é uma pessoa muito especial, né? E o que você gosta de fazer com o papai? Me conta aí. É, olha só, eu nunca fiz isso com o meu papai. Talvez seja uma coisa que a gente pode fazer ainda. Porque a Tichin ainda tem papai. Papai é uma pessoa muito especial na vida da gente. Uma pessoa que nos dá muito carinho, nos dá muito amor. Não é verdade? Então, pensando nessa pessoa tão especial, está chegando o dia dele aí no domingo, nós vamos estudar nessa semana a letrinha do nome, do nome não, da palavra papai. Olha só. A palavra gosta tanto dessa letra que ela aparece duas vezes, ó. Pa-pai. Pa-pai. Vamos ver que letra é essa? É uma letra bem bonitinha. A letra é a letra do papai. E tem outras coisas muito boas também que começam com a letra P. Vocês sabem. Fala aí pra mim uma palavra que você acha que começa com a letra P. Olha o sonzinho dela, ó. Pa. Pa. O que será que começa com a letra P? P de papai. Vamos ver? Então, deixa eu achar aqui o botãozinho. Yes. Papai Noel. Olha. Papai Noel começa com P. É claro, né? Se papai começa com P, papai Noel também vai começar com P, né, teacher? Olha só. Vamos repetir com a teacher? Papai Noel. Isso aí. Papai Noel que começa com P. Pé. Ah! O seu pé. Dois pés. Pé. Pé começa com P. Pé. Agora vem aí uma coisinha bem gostosa, hein? Acho que pra hoje não é tão boa, porque hoje tá frio. Mas olha. Picolé. Eita, gostoso. Picolé. Aqui a teacher colocou três. Um yellow, um red e um purple. Picolé. P. Começa com a letra P. Tem uma outra comidinha que essa sim é boa pra comer hoje, que também começa com P. É pi. Pipoca. Hum! Você gosta de pipoca? A teacher ama pipoca. Olha o Pocoyo. Pocoyo. Quem aí gosta de assistir o desenho do Pocoyo com seus amigos? O Pato, a L. O Pocoyo é um menininho bem inteligente, bem animado. E se você gosta de assistir o desenho dele, agora você já sabe, o nome dele também começa com o P de Pocoyo. Ai, que delícia! Quem sabe o nome desse doce? Pudim! Pudim! Isso mesmo! Pudim que também começa com a letra P, ó. P com U. P. Pudim! Vamos lá? Vamos repetir todos agora? Ó. O P com A. Pá. Pá. Pai. P com E. Pé. Pé. P com I. P. P. Pico Lé. P com O. Pó. O Pô. Pô. Pocoyo. P com U. Pú. Pudim! Que letra legal, né? Muita coisa bacana cujo nome começa com a letra P. Então, vamos lá? Depois desse vídeo que você ficou craque em ver, reconhecer a letra P, a gente vai lá fazer uma arte do dia dos pais com a letra P. Então, próximo vídeo. Vou te ver lá, hein? Bye, bye! Kisses, kisses, guys! Kisses!